Boa noite. No caminho para as quartas de final, a seleção brasileira goleia a Coreia do Sul por 4 a 1. Na volta ao time, Neymar faz o dele numa cobrança de pênalti. E Charlisson encantam o mundo de novo na construção de um golaço. E o time inteiro homenageia o rei do futebol, hospitalizado em São Paulo. A próxima adversária é a Croácia, que venceu o Japão nos pênaltis depois de um empate no tempo regulamentar. No Brasil, a chuva causa transtornos em Santa Catarina e no Espírito Santo. O Jornal Nacional está começando. A seleção brasileira goleou a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa e se classificou para enfrentar a Croácia na sexta-feira, nas quartas de final. Então a gente começa essa edição do Jornal Nacional com a análise do jogo na visão do Galvão Bueno e do Júnior. Boa noite, Renata. Boa noite, Willian. Boa noite a todo o Brasil. Um Brasil feliz com o futebol hoje, né? É. Jogou bem. Venceu, convenceu e chegou naquele patamar daqueles que se classificaram também para as quartas de finais, como a Inglaterra, a Holanda e a França. E a Argentina. Sem esquecer da Argentina, né? Sem esquecer da Argentina, né? O primeiro tempo foi exemplar. Talvez tenha sido o melhor primeiro tempo que alguém tenha feito. Foi o único que fez quatro gols, porque quando a Inglaterra ganhou de seis, não fez quatro, fez três. Quando a Espanha ganhou de sete, não fez quatro, fez três. Foi um primeiro tempo impecável. Eu acho que principalmente, Galvão, porque a seleção brasileira, dentro da estratégia montada, que é aquela de você perder a bola, você tenta recuperar o mais rápido possível. A gente vai ver que isso aconteceu em alguns momentos e esses momentos foram importantes para que se fizesse o placar. Vamos ver os gols, então, porque eu acho que isso fica bem claro. Vamos lá para o primeiro. A gente estava pedindo ao Rafinha para ele partir, para ele brigar, mas foi uma bola tomada também, ele parte, briga, faz a grande jogada e a tranquilidade do Vinícius para fazer o gol. A gente estava pedindo que o Rafinha fizesse o drible porque desmonta todo o sistema defensivo. Ele faz o primeiro drible, aí depois faz uma tabela e depois vai recuperar essa bola para depois fazer o cruzamento com o Vinícius. O segundo gol já tem aquela participação de brigar pela bola do Richardson. A marcação agressiva, né? Do perde e pressiona, né? Toma o pênalti por causa disso. Na hora que perdeu a bola, o Richardson tomou a iniciativa e foi lá roubar a bola que ele nem viu. Importante para o Neymar voltar fazendo um gol, cobrou com perfeição, sem problema. Para a confiança voltar, principalmente pela questão da contusão. O terceiro gol foi o mais bonito. A presença dos zagueiros ali, o Marquinhos para o Thiago, o Thiago enfia na bola as tabelas antes da jogada de cabeça do Richardson. Teve um escanteio. Eles rebateram, a bola sobrou, o Richardson novamente foi brigar por essa bola. Aí depois pegou a tabela maravilhosa do Thiago com o Marquinhos. Por isso que o Marquinhos e o Thiago estavam ali, porque eles estavam no lance do escanteio. E o quarto gol, outra jogada de ponta e a chegada do Paquetá. Mas esse foi o outro ponto importante da seleção, que foi a transição rápida quando rouba a bola, que terminou com o cruzamento. Vinícius Júnior e a chegada do Paquetá. Lembrando que o Paquetá hoje jogou de volante. Tem o gol do Paik, uma pancada de perna esquerda. Tinha muita gente na frente do Alisson, né? Então ele não teve a reação suficiente, até porque o chute foi muito fácil. Ah, fez uma grande parte do Alisson. Fez pelo menos duas grandes defesas. Duas ou três grandes defesas. Vamos jogar para a sexta-feira? Quarta de final. Brasil e Croácia. Olha, Galvão, pelo que eu vi da Croácia hoje, quer dizer, você tem sempre que respeitar, principalmente porque é a atual vice-campeã do mundo. Só que quatro anos, um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais velho. Acho que se o Brasil repetir esse primeiro tempo de hoje, acho que a gente vai ter coisa boa pela frente. E olha, Renato, o Willian também tem o seguinte. A seleção brasileira pode se poupar no segundo tempo. A Croácia jogou 120 minutos o desgaste emocional na cobrança de pênalti. Isso faz diferença. Olha, sou muito mais Brasil na sexta-feira. Boa noite, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. Boa noite, Galvão. Também sou muito mais Brasil que vem a Croácia. Daqui a pouco você vai ter todos os detalhes dessa vitória, o jogo que classificou também a Croácia como adversária do Brasil e ainda as partidas de amanhã das oitavas de final. O presidente eleito Lula recebeu hoje o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan. O encontro foi no hotel em Brasília, onde Lula está hospedado. Também participaram o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o senador Jacques Wagner e o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. A conversa se estendeu por quase duas horas. O enviado da Casa Branca reiterou o convite do presidente norte-americano, Joe Biden, para que Lula vá visitá-lo em Washington. Na saída, Celso Amorim disse que a data da visita ainda não está certa, que provavelmente será em janeiro depois da posse. Mas não descartou a ideia inicial de Lula ir ainda este mês para os Estados Unidos. Amorim resumiu os temas abordados na conversa de Lula com Jake Sullivan. Falaram muito de clima, naturalmente, das grandes ameaças, falaram muito de saúde global. Falou-se daqui da região, da necessidade de encontrar também, fortalecer a democracia na região de maneira positiva e boa para todos os lados, através do diálogo. Numa rede social, Lula comentou, Estou animado para conversar com o presidente Joe Biden e aprofundar a relação entre nossos países. Os grupos técnicos seguem fazendo reuniões dentro e fora do CCBB. O da educação esteve no MEC. A equipe foi informada que a pasta está com grandes limitações para cumprir seu orçamento. Nós temos as questões orçamentárias e financeiras, que eu diria é o ponto mais sensível que foi colocado pelo ministro. Essa é uma preocupação imediata. As equipes da transição trabalham para apresentar os relatórios finais até o dia 11, véspera da diplomação do presidente eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir daí, Lula deve anunciar seus ministros, que já passarão a comandar os grupos até a posse. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para amanhã a análise da proposta de emenda constitucional do Bolsa Família. Os ajustes no texto avançam em reuniões entre as lideranças, visando uma aprovação rápida da PEC. A proposta em discussão retira o Bolsa Família do teto de gastos, lei que controla o crescimento dos gastos públicos. Ao todo, são R$ 175 bilhões para o programa. R$ 105 bilhões, já incluídos no orçamento do ano que vem, para bancar uma parcela de R$ 405 do benefício. R$ 70 bilhões para alcançar R$ 600 mensais, além de um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos. Ao retirar todo o valor do Bolsa Família do teto de gastos, em vez de apenas o necessário para aumentar o valor do benefício, na prática, o futuro governo conseguiria abrir um espaço de R$ 105 bilhões no orçamento para bancar outros programas. O próximo passo é a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, marcada para amanhã de manhã. O relator será o senador Alexandre Silveira, do PSD. Entre os senadores, já está praticamente certo que o prazo para o Bolsa Família ficar fora das regras fiscais vai cair de quatro para dois anos. Do ponto de vista técnico, todos argumentam que deveria ser, no mínimo, por dois anos. Nós estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada por dois anos. O preço do barril de petróleo tipo Brent, que é referência no mercado mundial, encerrou a segunda-feira em queda de mais de 3%. A União Europeia limitou o preço máximo do petróleo russo em US$ 60, que é para atingir a maior fonte de financiamento da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Outro fator que contribuiu para a queda do preço do petróleo foi uma expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos aumente os juros por lá. O descarrilamento de um trem de carga afeta desde sábado o transporte em São Paulo. O serviço de carga usa os mesmos trilhos dos trens de passageiros. Pela manhã, os ônibus não deram conta de atender quem seguia para o trabalho. O problema ainda afeta um trecho da linha e o expresso até o aeroporto de Guarulhos está suspenso. A seguir, os brasileiros que estão enfrentando prejuízos com a chuva. E as novidades apresentadas no maior evento de cultura pop do Brasil. O Globoplay anunciou os lançamentos do ano que vem durante o mais importante evento de cultura pop do Brasil, o Comic Con Experience em São Paulo. É a maior vitrine de atrações pop do mundo. Se está bombando nas telas, nos quadrinhos, nos games, está na CCXP. Sigla para Comic Con Experience. Nas conversas de milhares de fãs apaixonados, difícil evitar algum spoiler. Aquela revelação feita antes da hora. Mas tem spoiler que sempre agrada. O de programação nova. Sem saber sempre é a frente, né? Você poder se preparar. O Globoplay anunciou uma maratona de conteúdo. No ano que vem, depois do carnaval, a gente passa a ter uma estreia de dramaturgia por mês. Uma série ou uma novela, um produto de grande impacto para o público. É por isso que a gente está reforçando a nossa presença aqui, que é para comunicar esses produtos para o público, que é super engajado e que vai para as redes sociais discutir, falar dos conteúdos. Então é por isso que a nossa presença aqui é tão forte. O Globoplay é como esse estande. A casa onde a gente encontra todas as marcas e todos os conteúdos delas. O espaço com mais de mil metros quadrados foi se expandindo a cada edição da Comic Con. Acompanhou o crescimento da própria plataforma. A programação do ano que vem foi anunciada no palco da CCXP. Marjorie este ano estará na série FIM, baseada no livro de Fernanda Torres. É um retrato de um grupo de jovens ao longo do tempo, na verdade, atravessando décadas. É um pouco sobre a vida, é um retrato da vida daquela época. Tempo de amar e tempo de... Barbosa apresentou a produção Rio Connection. A série é destaque em Codex 632. Mas eu quero que vocês conheçam essa série. Foi baseada num romance, é cheio de mistérios. Sobre o meu marido... E o... ...afirmadas a terceira temporada de A Divisão e as segundas temporadas de Justiça e da novela original Globoplau, As Flores. O artista Lucas Paraíso assina dois trabalhos. Os Outros é uma série sobre a sociedade brasileira, sobre dois casais vizinhos que, por conta de uma briga com os filhos, acabam levando aquele medo da violência às últimas consequências. Uma série adolescente sem muito estereotipar os adolescentes, olhando para os adolescentes de uma maneira muito complexa. A vida... ...do Globoplay ainda ganhará a série As Aventuras de José e Durval. José Lima Sobrinho e Durval de Lima, Chitãozinho e Chororó. Mas isso é evidente para quem é fã. A surpresa foi eles no palco da Comic Con. Dez anos já que a gente tinha essa ideia de fazer uma minissérie. E aí, quando envolveu a Globo, é a coisa que tomou essa proporção toda e a gente está super feliz. Está lindo, o elenco é maravilhoso. Vocês vão curtir com a gente, se Deus quiser. 30 cidades catarinenses estão em emergência por causa das chuvas. Quando amanheceu, as casas já estavam praticamente debaixo d'água em Benedito Novo, no Vale do Itajaí. Eu escutei aquele barulho da cama, que eu me levantei, peguei a lanterna e fui olhar. Já estava batendo água na casa. O rio transbordou. Do alto dá para ter uma dimensão do estrago. Um helicóptero resgatou os moradores ilhados. Como o deslocamento pelo chão está muito difícil, a Defesa Civil ainda não tem um número de desabrigados na cidade. Na Grande Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz é um dos municípios mais atingidos. Nos últimos dias, esta tem sido uma cena comum aqui na cidade. Em frente às casas, a gente encontra pilhas de imóveis, eletrodomésticos, objetos destruídos pela enchente. E a chuva que voltou a cair dificulta o trabalho de limpeza e, claro, traz ainda mais preocupação para os moradores. A gente já fica apavorado. Já perdemos tudo, né? Eu perdi tudo. Não sobrou nada. Nada, 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 nada. Foi tudo. Na cidade de Corupá, no norte do estado, a enxurrada abriu uma cratera na BR-280. Segundo o DENIT, um bueiro não aguentou a força d'água e acabou se rompendo. Durante o dia, ao menos 15 pontos foram bloqueados total ou parcialmente em oito rodovias estaduais e federais de Santa Catarina. Trinta cidades decretaram situação de emergência no estado. Desde o começo de dezembro, as chuvas causaram quatro mortes e os bombeiros ainda buscam por uma pessoa desaparecida. No Espírito Santo, quase quatro mil pessoas tiveram que sair de casa. Em Fundão, um dos municípios mais atingidos, o rio que corta a cidade voltou a subir no fim de semana. Na zona rural, quinze comunidades estão isoladas. A defesa civil está levando comida e medicamentos de barco. No centro do município, o rio baixou, mas deixou uma camada de lama nas casas. Não consigo tirar a lama mais, estou jogando os que eu perdi fora, guarda-roupa, os armários que eu joguei ontem. Nas ruas, um amontoado de móveis destruídos. Para os moradores, são anos de trabalho jogados fora. Todo mundo que foi afetado, o prejuízo foi enorme para todos nós. Na grande vitória, Viana decretou o estado de calamidade pública. Quase duas mil pessoas estão morando em um dos onze abrigos municipais. O sol até apareceu hoje, mas a defesa civil mantém o estado de alerta. Ainda há possibilidade de chuva durante a semana. E dez municípios decretaram situação de emergência. Há três pontos de interdição total nas rodovias. Dois na BR-101, que ligam o norte ao sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de liberação da pista. Em Colatina, uma barragem que fica numa propriedade particular não suportou o volume de água e se rompeu. Vinte e cinco moradores saíram de casa às pressas. Eu nunca tinha visto na minha vida tanta água. Desesperador. A seguir, Copa do Mundo. Os jogos de amanhã pelas oitavas de final. E a classificação da Croácia para enfrentar o Brasil nas quartas. Marrocos e Espanha jogam amanhã pelas oitavas de final da Copa. O principal jogador marroquino vai enfrentar a seleção do país em que ele nasceu. Munir Mohamed El Karjuir, marroquino de sotaque nativo espanhol. Rolid Regragui, o treinador do país africano, começa a falar. Bonjour. E a fluência francesa aparece. O Marrocos é um país de muitas línguas. Além do árabe, espanhol e francês são muito comuns em função da colonização. Mas essa seleção fala vários outros idiomas. Os marroquinos têm uma seleção formada por atletas de várias partes do mundo. Entre os 26 convocados, 14 nasceram em outros países. Gente da Bélgica, da Holanda, da França, da Itália, do Canadá e, claro, da Espanha, de onde veio a principal estrela deles. Ashraf Hakimi é o jogador mais festejado de Marrocos e traz na certidão de nascimento a capital do adversário desta terça, Madri. Filho de imigrantes, foi criado na capital espanhola, jogou nas categorias de base do Real e atualmente é companheiro de Neymar no PSG. O meia da Espanha, Pedri, falou que muitos marroquinos jogam na elite e por isso vai ser uma partida complicada e que Hakimi é um pilar desse equipe. Aliás, o respeito é mútuo. O técnico de Marrocos disse gostar muito da cultura futebolística da Espanha, um time que joga há 15 anos da mesma maneira, com posse de bola e jogadores de talento no meio campo. Depois da vitória contra a Bélgica, o beijo de Hakimi na mãe marroquina foi uma das imagens mais marcantes da Copa. A mulher que limpava casas para criar o filho na Espanha espera outro desse amanhã. O último jogo das oitavas de final vai colocar portugueses e suíços frente a frente. Todo time gostaria de ter um Cristiano Ronaldo no elenco. Se por muito tempo essa foi uma verdade no futebol, talvez as coisas tenham mudado. O jornal A Bola, um dos principais de Portugal, lançou uma enquete e 70% disseram não querer mais o atacante no time titular. Empecilho e mimado foram alguns dos comentários dirigidos ao CR7, maldosamente também chamado de CR37 numa referência à sua idade atual. Cristiano Ronaldo titular ou não pode nem ser mais a principal questão para o técnico português. Na véspera da partida contra a Suíça, Fernando Santos revelou que teve um problema disciplinar com seu capitão e respondeu à altura. Na última partida da primeira fase o jogador reclamou ao ser substituído e as câmeras flagraram. Que pressa para me tirar, disse Cristiano também aos palavrões. No dia, o próprio CR7 disse que só se referia a um jogador da Coreia do Sul que tentava apressá-lo na saída de campo. Não gostei nada? Não. Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. E, portanto, a partir daí estes assuntos resolvem-se. Resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos, terminaram. Alheia à crise adversária, a Suíça chega sem desfalques e respeitosa para esse confronto. Shaquiri, um dos destaques do time, disse que sempre é preciso cuidado com o talento do craque. Até porque não existem Cristianos, Ronaldos, no time suíço? Não, Cristianos e Novo Teams. Amanhã, pode não haver um, nem mesmo, no time de Portugal. A Globo vai transmitir amanhã os dois últimos jogos das oitavas de final. No horário de Brasília, às 15h para o meio-dia, tem Marrocos e Espanha. E às 15h para as 4h da tarde, Portugal e Suíça. A Croácia venceu o Japão e vai enfrentar o Brasil nas quartas de final. No duelo das torcidas, a do Japão foi imbatível nas arquibancadas. Não parou nenhum segundo. Dentro de campo, o confronto foi equilibrado. Os croatas até viram a seleção começar melhor no jogo. Gonda espalmou o chute de Perisic. A bola ficou solta na pequena área, mas Kramaric não aproveitou. Depois disso, só deu o Japão no primeiro tempo. Kamada cortou o zagueiro e chutou por cima. No ataque de novo, os japoneses cruzaram na área. E quando a bola parecia morrer tranquila nas mãos do goleiro, o zagueiro Iuranovich chegou antes e mandou para escanteio. Para piorar na cobrança, com direito à jogada ensaiada, Maeda fez 1x0 o Japão. Um gol! Maeda! Gol! A boa atuação até aquele momento encheu esse torcedor japonês de coragem. Onde está Luka Modric? Eu não me arriscaria a perguntar isso tão cedo no jogo. É, mas a estrela croata estava apagada mesmo. Só que num time que tem outros jogadores decisivos, o perigo é constante. Aos 10 do segundo tempo, Iuranovich se redimiu e cruzou na área. Perisic empatou de cabeça. Gol! O camisa 4 chegou a 6 gols em Copas do Mundo. Empatando com o Zucker no topo da artilharia da seleção croata, Modric finalmente apareceu com perigo nesse chutaço de fora da área. Budimir de cabeça e Perisic em chute forte quase viraram para a Croácia. Mas o placar não saiu do 1 a 1 no tempo normal. Somando as duas etapas da prorrogação, as únicas chances de perigo foram nesse chute do Mitoma e nessa finalização rasteira do Maier. Cansados e com medo de arriscar, Japão e Croácia preferiram administrar o jogo e esperar os pênaltis. Quando o assunto é a disputa por penalidades, os croatas guardam boas lembranças. No Mundial de 2018, passaram pela Dinamarca nas oitavas e pela Rússia nas quartas de final, justamente nos pênaltis. E aqui na Copa do Catar, contaram com uma noite iluminada de Livakovic para se garantirem na próxima fase. O goleiro defendeu 3 das 4 cobranças dos japoneses. A Sano foi o único que conseguiu balançar as redes para os samurais azuis. Pelo lado croata, Livaia parou na trave, mas Vlasic, Brozovic e Pazalic garantiram a vitória por 3 a 1. Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo! Vem aí a seleção brasileira nas quartas de final, mas antes, como disse o Vlasic, agora o mais importante é descansar e se recuperar. A seguir, Brasil e Coreia do Sul. Os lances decisivos da vitória que levou a seleção para as quartas de final. O presidente eleito Lula publicou hoje um vídeo nas redes sociais em que comemorou a vitória da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa e homenageou o Pelé, que está internado num hospital em São Paulo. Lula disse que todos temos que torcer para que o maior símbolo do futebol brasileiro possa se recuperar e comemorar a conquista do Hexa. O Pelé também foi homenageado pela seleção brasileira depois da vitória sobre a Coreia do Sul que valeu a classificação para as quartas de final. Foi como se a seleção dissesse para os adversários. O Brasil chegou. Um primeiro tempo que valeu por toda a Copa até agora. Quatro gols, quatro dancinhas, um baile. Aos sete minutos Rafinha deixou a marcação para trás. Vini Júnior do outro lado teve calma. Categoria. Primeiro gol do Vini no Catar. Vini Júnior. Mal deu tempo de comemorar. Três minutos depois Richarlison sofreu pênalti. É pênalti. Neymar bateu e o goleiro ficou praticamente pregado no chão. Neymar não é o nome dele. Neymar foi abraçar o lateral Alex Telles que se lesionou contra Camarões e foi cortado. Esse foi o sétimo gol do Camisa 10 em Copas. Foram quatro em 2014 e mais dois em 2018. Só ele, Ronaldo e Pelé na história do futebol brasileiro fizeram gols em três mundiais diferentes. Alcançar marcas para mim é um orgulho muito grande. Alcansei coisas que eu jamais imaginaria que iria alcançar. Então estou muito contente e muito feliz. Se era um jogo para iniciar uma nova história até o Alisson trabalhou. Ele não precisou fazer nenhuma defesa nas outras duas partidas em que atuou. A seleção com vários talentos individuais é também muito forte coletivamente. O terceiro gol mostrou isso. A chance é gol! É gol! É gol! É gol! Gol! É do Brasil! Os zagueiros foram para frente e participaram de um golaço. Richardson brigou com o adversário, fez até umas embaixadinhas de cabeça e tocou para o Marquinhos. Dele para o Thiago Silva. Do capitão para o Richardson de novo. O gol foi do atacante e a festa de todo mundo. Até o Tite entrou no embalo do pombo. Ô Tite! Ô Tite dançando pombo! 3 a 0. O mesmo número de gols do Brasil nos três primeiros jogos. E a mesma rodinha para festejar. Titulares e reservas em sintonia. E se era para virar a chave, o quarto gol de Paquetá decidiu a classificação antes do intervalo. Meteu a chance! Gol! Paquetá o nome dele! 4 a 0 para a felicidade dos campeões mundiais Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu e Ronaldo. No segundo tempo Rafinha e o goleiro Kim travaram um duelo particular. Do outro lado Alisson também precisou trabalhar de novo. Só não deu para segurar a pancada de Sunro que desviou no Thiago Silva. 4 a 1. Se na primeira fase todos os gols foram marcados no segundo tempo, dessa vez o Brasil inverteu a estatística. E com a partida praticamente decidida, Tite tirou Danilo e Neymar. Alisson também saiu para a entrada de Everton, oportunidade para o terceiro goleiro disputar uma partida de Copa do Mundo. E Daniel Alves aos 39 anos entrou no lugar de Éder Militão. O lateral chegou a 127 jogos pela seleção e quase aumentou o placar. Terminou mesmo Brasil 4 a 1. Que venham os croatas. Além do grande resultado e da classificação para as quartas de final, esse jogo contra a Coreia do Sul será lembrado também pelas homenagens ao maior jogador da história do futebol. Pelé, tricampeão, eleito atleta do século passado, maior artilheiro da seleção masculina com 95 gols. Teve bandeirão na arquibancada aos 10 minutos de cada tempo e uma faixa nas mãos dos jogadores. Se hoje eles lutam pela sexta estrela, é porque o rei abriu o caminho. Depois do jogo, os jogadores da seleção desejaram uma boa recuperação ao rei Pelé. Na melhor atuação da seleção nesta Copa, a homenagem ao melhor de todos. Eu desejo todas as melhores coisas para ele, que espero que ele fique bem de saúde o mais rápido possível e que ele possa pelo menos ter confortado hoje com a vitória, com a faixa no final que a gente dedicou a ele. Pela família, Pelé mandou um recado dizendo que as homenagens foram uma mistura de alívio e felicidade e que elas fizeram o dia dele muito feliz. Eu quero dar também um forte abraço para o Pelé que está precisando de muita força da gente e essa vitória vai para ele e que tudo ocorra bem, que ele possa sair dessa situação e que a gente possa ser campeão por ele. A boa atuação de hoje da seleção coincidiu com o retorno de Neymar que perdeu os dois últimos jogos da primeira fase por causa de uma contusão no tornozelo direito. E ele admitiu que teve medo de perder a Copa. Bateu um medo muito grande porque eu vinha muito bem de uma temporada muito boa e sofri uma lesão no qual eu sofri. É bem doído. Passei a noite outro dia chorando muito. Meus familiares sabem, mas deu tudo certo. Todo sofrimento agora é válido para que no final a gente possa coroar uma coisa tão bonita que vai acontecer. Danilo, que viveu a mesma situação, também voltou hoje e com uma missão difícil. O lateral direito jogou na esquerda para substituir Alexandro Machucado e Alex Teles, que mesmo cortado assistiu ao jogo no estádio. O tornozelo está bem, graças a Deus. Estou muito satisfeito de estar de volta com essa vitória maravilhosa. A seleção voltou a fazer quatro gols num jogo de Copa depois de oito anos. A última vez tinha sido na primeira fase de 2014 contra Camarões. Faz bem, faz bem, faz bem. No final das contas é uma Copa do Mundo e na Copa do Mundo ninguém te dá nada de presente. Você tem que construir tudo, tudo no sacrifício, no esforço, na luta. Agora serão mais três dias de treino até a partida contra a Croácia na sexta-feira. Nas últimas quatro Copas o Brasil foi eliminado por uma seleção europeia. Com certeza, chegou a hora de mais longe. A gente sonha com o título, isso é óbvio, mas temos que ir passo a passo. Foi o quarto jogo hoje, nos faltam três e a gente está muito preparado, está com a cabeça meio focada para conseguir esse título. Um adversário difícil com jogadores muito qualificados, jogadores de grandes clubes europeus também. Uma escola, para mim, parecida com a Sérvia, de uma intensidade também de físico de jogadores, onde a gente também tem que se adaptar, tem que planejar bem o jogo, porque em frente vamos ter um grande adversário. Hoje foi dia de todos terminarem sorrindo, lembrando do Rei Pelé e até colocando o chefe para dançar. Acho que é a primeira dança que ele faz, então é normal, aos poucos ele vai se adaptando também, mas o importante é que ele está com o grupo e está todo mundo unido. A gente tenta se adaptar às características do grupo dos atletas, então eles são bastante jovens e eu tento me adaptar um pouquinho à linguagem deles. No estádio 974 estavam muitos parentes e amigos de jogadores da seleção. Um time de jogadores de futebol precisa de uma defesa segura atrás, um ataque forte na frente e a família sempre em primeiro lugar. Meu amuleto, eu coloquei uma estrelinha, mandei fazer. Coloquei uma estrelinha do X aqui, porque com certeza ele vem. Tem uma bolinha de futebol com o número 4, que é o número do papai, né, filho. Tem aqui um relicário com a foto das crianças e uma foto minha e do meu marido e aqui as pedrinhas da cor do Brasil. E ele é essa família e a gente passa a segurança para ele, ele se sente confiante e seguro com a gente e a gente está aqui para dar esse apoio. É isso! Uhul! Brasil! Os familiares acompanham a trajetória dos jogadores na Copa. Estão presentes em todos os jogos da seleção. Trazem com eles sorrisos, animação, amuletos e principalmente apoio incondicional. Uma cena de amor na arquibancada. Tinha tanta história e companheirismo no gesto de boa sorte entre o Tite e a Rosa e a mulher dele que o beijo merece replay por ângulo diferente. Primeiro gol, não estava esperando. Gol! Obrigada! Pênalti. Abelha, mulher do Thiago Silva, avisa. Se prepara para pular. Se prepara para pular, hein, galera? É, viradinha de pescoço na arquibancada, viradinha de pé do Neymar no campo e ainda bem que estava todo mundo preparado. A Carol, esposa do Marquinho, estava eufórica. Três gols, três gols, três gols. Ali, o estádio 974 sentiu o impacto da atuação de peso da seleção. Pula, sai do chão. Quem é penta campeão? Para de pular um pouquinho para deixar bem claro que o gol do Richarlison teve a assistência do Thiago Maridão. O Henrico, filho do Marquinhos, viu tanta bola na rede que se acostumou a perguntar para a mãe. Quase foi gol. Quase foi gol. E o Paquetá fez o quarto e um coração enorme para caber a aparentada toda. Uma goleada tamanho família. E ela vive o meu sonho, então acho que o que eu posso fazer é recompensar todo esse amor sendo um bom pai, um bom marido e eu espero que sejamos muito felizes. Você fica um pouquinho tímido falando dela. Ah, não tem jeito, né? O amor faz isso com as pessoas. Eles são os jogadores da seleção, mas antes são pais, filhos, são irmãos, companheiros de vida. Meu Deus, foi muito emocionante. Foi assim, ó, parece que eu estou agora no mais leve, estou com uma sensação de dever cumprido. a gente ainda tem três jogos, mas, nossa, vou embora, vou dormir feliz. Gente que abre um sorrisão de felicidade quando faz gol e também quando escuta. Você foi muito bem, parabéns por isso, continua assim nesse foco. Você está, ó, bombando como capitão, bombando como profissional e a gente está na torcida, vamos levantar essa taça juntos. Beijo. Papai, papai, te amo. Dentro de campo, ficou claro para os torcedores que o Brasil tem um novo craque. O Vinícius Júnior foi o nome do jogo. Calmo, ele não está. Antes, o coração do mais jovem entre os titulares tem que bater acelerado. de quem respeita a importância da ocasião. O Brasil não deixa brasileiro sozinho. Jogadores disse na televisão que o brasileiro tinha que parar de fazer macaquices, se referindo às danças, celebrando os gols. Vinícius Júnior respondeu bailando ainda mais. Com a bola, grudada nos pés, guiada com os olhos até o fim da melodia. Seria capaz de abandonar a companheira no meio do salão. Puxou, o voo é suave. Até a próxima dança. achando para mostrar ao mundo que nossa cultura é um bloco compacto de alegria com música e futebol. Eu gols. gols, o Brasil baila com Vinícius Júnior. Baila por Vinícius Júnior. Até a final e a cada jogo que passa a gente está mais confiante, a gente está mais entrosado. A iniciação a dança espalha, realça a luz que se radia dessa camisa amarela. Camisa de futebol brasileiro de verdade, de futebol feliz, que até no erro faz questão de sorrir. com um sorriso tão largo, tão espontâneo e tão natural, só poderia ter nascido em um país. E se ele foi tão cedo, aos 18 anos, morar em outro país, ficou mais brasileiro ainda. Casa entalada na ponta dos pés. Um rei negro dão as boas-vindas ao mais novo integrante da nobreza do futebol. Que o mais jovem é o mais sorridente. Sinal de um futuro feliz. O Jornal da Globo é depois de Central da Copa. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.